Alô, alô, galerinha que curte aqui o meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as duas últimas leituras que eu fiz e dessa vez eu decidi unir os dois livros em um vídeo só porque eu acho que são histórias que dialogam bastante e talvez seja um exercício bastante interessante pensá-las lado a lado. Então, os livros que eu vou comentar hoje são O Avesso da Pele, livro do Jefferson Tenório que venceu o prêmio Jabuti de melhor romance literário no ano passado e também o livro Pesado do autor Kies Lehmann. Bom, esse livro pesado aqui, só antes de começar, cabe fazer um destaque para esse belíssimo projeto gráfico que o livro tem. Inclusive, o início de cada capítulo é muito bonito também e todo o material que a Teg enviou junto com o livro. É um livro que veio pela Teg, não lembro se no mês passado ou no anterior, mais um marcador de páginas, tudo muito lindo. Aqui um exemplo de uma entrada de capítulo. Esse projeto gráfico, quem fez foi o Leandro Assis. Belíssimo mesmo, parabéns aí para a Teg. Certo, então. Antes de começar, aqueles lembretes básicos, tradicionais. Você que acompanha o canal, você que está chegando aqui pela primeira vez, se não é inscrito, se inscreva, porque ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo. Claro, se você gostar desse conteúdo, se você gostar do vídeo, se tiver algum interesse, se inscreva então para ajudar. E também você pode deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like no vídeo. Tudo isso ajuda bastante compartilhar com os amigos. Então, dados esses recadinhos, vamos ao vídeo. Bom, como eu falei, essas duas obras possuem muitos pontos de aproximação, mas elas também possuem pontos que as distanciam. Mas uma conexão muito forte é que ambas trazem relatos íntimos sobre vidas negras marcadas pelo racismo estrutural e também marcadas por um contexto de opressões em dois países que carregam um passado escravista ainda muito presente. Uma das obras, que é o caso do A Vesso da Pele, que é um livro da nossa literatura contemporânea nacional, fala sobre o Brasil. E a outra, que é o pesado, fala sobre os Estados Unidos. Mas ambas se aproximam bastante. Por exemplo, em ambas as obras, aparece uma espécie de código de conduta que os personagens negros são ensinados desde a infância a seguir. Isso para preservar as próprias vidas. Esse código de conduta diz respeito a não correr na rua, principalmente de noite, a andar sempre com os documentos em mãos, a se acostumar com abordagens policiais recorrentes, muitas vezes truculentas e que só acontecem por causa da cor da pele. Também não falar muito alto, não andar por muito tempo atrás de uma pessoa branca nas calçadas e uma série de outras coisas. Além disso, esses personagens também convivem com uma série de impressões generalizantes, pré-concebidas, que as pessoas têm deles pelo simples fato de eles serem negros. Ambos os livros também têm uma característica estética em comum, ou uma escolha de estilo na hora de criar o narrador, que é a opção pela segunda pessoa. Ou seja, nos dois casos, o texto é endereçado a alguém. No caso de O Avesso da Pele, no começo da obra, o narrador, que tem o pai recém falecido, se vê ali diante daqueles objetos que ficam. E essas coisas do pai falecido são como um fantasma ainda presente desse pai. E a partir desses vestígios, ele tenta reconstituir a história desse pai num texto endereçado ao próprio pai. Ele busca preencher lacunas nessa narração. Ele busca completar uma relação que findou pra sempre e que ficou incompleta. Assim, ele dá vida novamente ao passado da família e reconta essa história com uma riqueza muito grande de detalhes. Por outro lado, em Pesado, o próprio Chiesi é o narrador. Então, é um texto mais autobiográfico, onde ele escreve as suas memórias. Esse texto é um desabafo brutal que é endereçado à mãe do autor. É uma forma que ele encontrou de narrar os traumas e os sofrimentos que ele viveu na infância e na juventude. Mas também é uma forma de tentar compreender essa mãe, que é uma personagem muito complexa. Ele tenta entender se o que levou essa mãe a cometer uma série de abusos e de violências e de exageros foi a tentativa de proteger o próprio filho de um mundo extremamente racista e preparado pra destruir qualquer chance de ascensão do filho. Porque, como eu falei, essa personagem é muito complexa. Apesar de ela ser uma intelectual com uma vida acadêmica bastante consolidada e respeitada, ela é uma mãe extremamente agressiva e rígida. Então, essas duas narrativas são como uma espécie de acertos de contas. No caso de O Avesso da Pele, é de um filho com a memória do próprio pai que não está mais presente. E no caso de Pesado, de um filho tentando compreender a própria mãe, ainda viva, mas muito distante, e que enfrenta uma série de demônios, assim como ele enfrenta. Agora falando um pouco mais especificamente de O Avesso da Pele, que é um livro que tem muitos pontos que merecem destaque. Esse livro mostra como o Henrique, que é o pai, passou durante toda a sua vida por uma série de racismos e muitas vezes sem nem conseguir identificar esses atos como racismo. Então a gente acompanha esse processo de tomada de consciência do Henrique, esse auto-reconhecimento, ele percebendo que o fato de ele ser negro afeta diretamente a forma como a sua vida vai andar. O livro mostra uma série de complicações pelas quais o Henrique tem que passar na vida, como, por exemplo, como é difícil para ele se relacionar com uma mulher branca, e como também, muitas vezes, lhe foi negado até mesmo o direito de ter um nome, porque chamavam ele de tudo, menos de Henrique. Além disso, essa obra do Jefferson Tenório mostra como o racismo afeta a subjetividade de quem sofre, com algumas passagens muito profundas, como essa que eu vou ler agora. Quando uma pessoa branca nos elogia, nunca saberemos se aquilo é sincero, ou apenas uma espécie de piedade, ou para não se sentir culpada, ou mesmo para não ser acusada de racismo. Não sabemos avaliar nosso fracasso, porque é tentador atribuir todas as nossas fraquezas e nossas falhas ao racismo. E para não cair nessa armadilha, você precisa tirar forças sabe-se lá de onde, e construir dentro de si uma espécie de balança ética, e não sei explicar bem como uma porra dessas funciona, entende? Porque você passa a vida escutando que, apesar de tudo, você tem de aguentar. Você passa uma boa parte da vida apanhando, e ainda te dizem que você não pode fazer certas coisas, que você não é capaz. E para sobreviver, porque é assim que você vê a vida, um tumulto vital com o qual você tem de lidar, apesar da cor da sua pele. Você não só mostra que é capaz, como também precisa mostrar que é sempre melhor. E quando você falha, quando você cai, você precisa abrir mão da autopiedade, mesmo que seja a sua única bengala, mesmo que haja um mundo nefasto ao seu redor. É preciso ser honesto com seus afetos. Mas isso dói. E às vezes não se quer ter essa coragem. E ainda assim, por mais que você seja sincero consigo, por mais que você derrube as ilusões, sobrará sempre aquela dúvida sobre suas reais capacidades. E essa é a perversidade do racismo. Essa tomada de consciência do Henrique passa muito pela figura de um professor. E depois, na sequência de sua vida, ele próprio vai se tornar um professor. Mas o livro não romantiza essa profissão. Ele deixa claro a exaustão dos profissionais da educação e também a precarização do ensino público aqui no Brasil. Esse, por exemplo, é mais um ponto de encontro das duas obras. Porque apesar de falar mais sobre o ensino superior, em pesado, tanto o Chiesi quanto a mãe dele são professores. E também o livro aborda essa temática e traz algumas discussões sobre. Mas sobre esse tema, o avesso da pele está muito mais próximo da nossa realidade. Porque apesar da crítica, mostrando como o ensino público está precarizado, como tem levado os profissionais a um cansaço permanente, o livro deixa uma mensagem muito bonita sobre o poder transformador da educação e da figura do professor. Eu achei fantástica uma cena que em meio a toda essa desilusão, o Henrique consegue dar uma super aula sobre o livro Crime e Castigo do Dostoiévski para os seus alunos. Fazendo com que eles se conectem, com que eles consigam enxergar aquela história como parte da realidade, do mundo ao qual eles pertencem. E tudo isso acaba mudando a vida do próprio professor, não só dos alunos. Essa pequena vitória em meio ao caos faz uma revolução interna no Henrique. E dá para perceber o quanto uma aula bem dada é extremamente gratificante para o professor. Porque mostra que ele nunca deixou de acreditar, que ele nunca perdeu as esperanças. Então no momento em que ele consegue, mais uma vez, instigar, provocar e se conectar com os estudantes, tudo isso acaba sendo um processo muito lindo. Eu vou ler mais um breve trecho do livro que fala sobre a profissão de professor. Tenho 52 anos e queria estar aposentado. Durante todo esse tempo, vi muitos professores abandonarem o barco. Muitos ficaram pelo caminho, saltaram antes e foram fazer outra coisa da vida. Mas acontece que existe um certo tipo de professor, um tipo único. Aquele que resolve, ou por ingenuidade, ou por imbecilidade, pegar o touro à unha, permanecer na linha de frente, anos a fio. Um tipo que se propõe a todos os dias pegar a vida pela gola e sacudi-la. Sei que o mais comum quando o barco começa a afundar é que as pessoas saltem fora. E isso é justo. Mas escutem, mesmo que o barco afunde, alguém tem de resistir. E foi o que eu fiz, por 20 anos. Porque alguém tem que ficar para apagar o quadro, desligar as luzes e fechar a porta. Agora eu vou voltar um pouquinho para o livro pesado. Porque esse livro tem uma especificidade que é dele. Que é um tema com o qual o autor precisa lidar ao longo da vida e ao longo da narrativa. Além de ser negro e viver no sul dos Estados Unidos, tendo que conviver a vida inteira com o racismo, o Kies, que é o autor, narrador da obra, ele também tem um problema com o peso. Ele chega a pesar mais de 140 quilos. E ter que conviver com esse corpo pesado, como ele mesmo fala, traz uma série de inseguranças durante toda a sua trajetória. E essa relação conturbada com o próprio corpo vai ser uma questão presente na vida do Kies desde a infância. E depois, em determinado momento da vida adulta, ele passa a punir esse corpo. A se autopunir. Ele para de comer, ele começa a praticar exercícios físicos de uma forma absurdamente exagerada. Ele consegue, então, emagrecer, mas vai pagar um alto preço por isso, como, por exemplo, uma série de desmaios. E o corpo do Kies também é um corpo que desde muito cedo é acostumado aos abusos, aos abusos físicos da própria mãe, que era uma pessoa muito agressiva, controladora e punitiva. E depois, quando ele vira um adulto, esses abusos também passam a ser financeiros. E ambos, tanto o Kies quanto a mãe, desenvolvem um vício incontrolável por apostas. E o livro traz cenas bem desconfortáveis que mostram, na prática, como que funciona esse vício. Esse livro é um grande desabafo sobre uma relação baseada em mentiras, mas também baseada em afeto e uma forma de amor. É uma tentativa de compreensão, de entendimento. É um livro corajoso em que o autor se desnuda para tentar ressignificar as suas dores. Bom, eu recomendo demais esses dois livros, O Avesso da Pele e Pesado, que são livros daquele tipo que, quanto mais gente lê, melhor. Especialmente O Avesso da Pele, que trata da nossa realidade enquanto brasileiros. Para encerrar esse vídeo, eu vou deixar uma reflexão feita pelo Kies Lehmann na página 171 do livro. Quando ele se pergunta o que os autores negros deixavam de escrever por desperdiçarem tanta energia criativa implorando por algum tipo de mudança dos brancos. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Lembrando, se você curtiu, deixa o seu like aí no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo porque ajuda bastante e também pode deixar um comentário. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho